Hard Stopper, segunda temporada, baseado nos quadrinhos homônios de Alice Osema. Desde a sua estreia em 2022, a Netflix tem notado o impacto de Hard Stopper com uma das suas produções originais mais lucrativas. Essa temporada, com oito novos episódios, traz o segundo ano de Nick e Charlie, que promete muito romance, pouquinho de drama e uma viagem escolar a Paris. Eu sou a Bárbara Antônia e vem comigo ver tudo o que eu achei dessa segunda temporada. Nesse segundo ano, a trama desenvolve amadurecimento e novidades não apenas para a relação entre Charlie e Nick, mas também para os personagens secundários, Tara e Dorsey, Dal e Ellie e outros subpersonagens também aqui desenvolvidos. A nova temporada adapta a terceira HQ da saga. Aqui nós temos a primeira viagem do casal protagonizando a Guiné, a cidade mais romântica do mundo por isso. E aqui também temos desafios de outros personagens, alguns conflitos e algumas resoluções também. Nessa temporada temos o amadurecimento não só da relação do Nick com o Charlie, mas do próprio Nick com ele mesmo. Ele entendendo melhor sua sexualidade, tanto dentro da relação com o Charlie quanto fora dela, ele se assumindo bissexual para outras pessoas ali da relação dele, contando para o pai, para o irmão, enfrentando seus maiores medos e preconceitos que poderia ser submetido. E aqui também temos o baile da escola. Nós vemos não apenas como o romance entre os personagens, mas também, principalmente também, o amor entre amigos, que aqui é muito forte em Hard Stopper. Independente de tudo, eles têm uma relação de amizade muito sólida, que é a base para o desenvolvimento e ações dos personagens. Aqui em Hard Stopper, nós temos a adolescência sendo retratada com uma doçura, com uma leveza e também com uma inquietude. Tantas angústias que um adolescente passa. É uma fase muito de reflexões, a inocência por trás disso. E como eles estão tentando se entender, como eles estão tentando entender a si mesmo e, às vezes, o outro também. Como algumas experiências podem ser tão assustadoras, temerosas, tão caóticas e angustiantes, mas também pode ser muito acolhedora, suave, terrena. Em Hard Stop temos uma trilha sonora, pop, bem descontraída, bem leve. Nós temos o tom pastel da série, que traz essa calmaria, esse equilíbrio entre emoções tão efervescentes dos jovens, tão filosóficas e, ao mesmo tempo, nos deixando terreno, suave, calmo. Os recursos gráficos, que eu acho uma das coisas mais interessantes da série, para expressar ali um sentimento que os personagens estão trazendo. Por exemplo, quando o Charlie e o Nick estão juntos, as folhas digitais começam a subir, o passarinho voar. Eles brincam muito com o recurso gráfico para retratar as emoções daquele personagem. Traz todo um tom da série muito gostoso de assistir. A homofobia aqui representada ainda é muito forte, incômoda. Ela divide o espaço com as relações familiares, né? Tando o Nick se assumindo para o pai, que não é muito presente, mostra essa relação. O pai do Charlie tentando afastar o Charlie do Nick, por o Charlie estar indo mal durante a escola, durante as provas. Do irmão do Nick, né? Ser tão homofóbico, ser tão preconceituoso. E tentar, meio que, deixar o Nick mal, por ele se assumir bem. E aqui nós temos um turbilhão de emoções sendo retratadas ao mesmo tempo, né? São oito episódios aí, trata de uma série colegial. Aqui temos no primeiro capítulo o início das aulas e no final do capítulo, né? O término, com o baile. Então temos oito episódios para retratar um ano escolar. Então às vezes parece, né? Que foi um salto temporal grande e tudo, mas aqui estamos falando de um ano. Na linha temporal do relacionamento entre os personagens, entre o turbilhão de acontecimentos. Em um ano da gente, acontecem muitas coisas. Nós só percebemos isso quando, né? A gente faz uma reflexão do último ano que aconteceu. A vida não para. É turbilhão de acontecimentos a todo momento. Mas quando é retratado numa série, em apenas oito episódios de 30 minutos, parece que fica muita coisa ao mesmo tempo. Mas temos que lembrar que isso passa em um ano escolar. Charlie aqui começa a nos mostrar, né? Que as feridas antigas que ele tem ainda não foram cicatrizadas. Todo bullying que ele sofreu, quando ele se assumiu no ano anterior, ainda está machucando muito ele. Às vezes ele não assume isso, nem para os amigos, nem para o Nick. E nem para ele mesmo. Então ele fica reprimindo aquele sentimento em forma de um distúrbio alimentar, que é não comer. Ele fica se autopunindo. Ele fala isso, né? Nos episódios. Ele fala... Ele se abre com o Nick e ele fala. Mas eu sinto que a comida é a única coisa que eu ainda consigo controlar. E o distúrbio alimentar, seja ele qual for, é tão presente entre os adolescentes. E sim, nós precisamos nos atentar muito a isso. Charlie passa mal, Charlie desmaia, tem problemas seríssimos. E às vezes também podem ser até irreversíveis. Então com isso, né? O Nick percebe isso, o Tawa percebe isso. E eles vão tentar ajudar o Charlie de alguma forma. E essa história ainda não vai ter acabado, tá? Na terceira temporada com certeza vai ter mais sobre isso. Porque o Charlie ainda está com feridas muito grandes. Nessa temporada temos o Nick tentando se assumir aos poucos pelas pessoas, para o grupo de amigos, familiares. Não só se assumir, mas assumir o relacionamento com o Charlie. Mesmo com todos os medos, a vergonha, o medo do bullying presente, né? Entre os colegas de sala. Nós às vezes não fazemos, deixamos de fazer coisas por medo de sermos julgados. O julgamento externo aqui conta muito. Até por colegas que seriam mais desconstruídos, eles têm medo de contar e sofrer com qualquer tipo de reação que possa vir a machucar eles. Nós vemos aqui, adolescentes discutindo seus emoções, seus sentimentos, de uma maneira tão aberta, que nos mostra mesmo como eles estão trabalhando a inteligência emocional. E isso é muito rico em Heartstopper. Quando nós internalizamos nossos sentimentos, nós só sofremos com isso. Nós temos que aprender a falar mais sobre o que nós sentimos, a conversar com o outro. Assim, nós vamos trabalhar sim nossa inteligência emocional. E conseguir, né, de certa forma, não controlar os sentimentos, mas saber lidar com os sentimentos. Isso que é tão importante. Nós temos aqui closes nos rostos dos atores, trocas de olhares no fundo, para tratar momentos marcantes, construindo, assim, a sensibilidade por trás da série, sem se escorar no diálogo, que através de um olhar já fala tudo. O incômodo de um personagem, o amor de um personagem, brincando, assim, com os sentimentos através do corpo e não da fala. Nós temos aqui outros personagens também da trama, passando por dificuldades e traumas também. Isaac fica ali de fundo, quase o tempo todo, só com o livro na mão, se escondendo. Ali nos mostra não só uma personalidade dele, mas nos mostra o quão fechado ele está se sentindo, o quão recluso ele está se sentindo. Mesmo junto com os melhores amigos. A série aqui desenvolve todos os personagens, todos, tanto os personagens principais como os secundários, em maior grau e menor grau, mas trata todos eles. Não deixa de trabalhar ali os personagens que estão nos apresentando em tela. Assim, a série não fica vazia, não fica só um personagem ali por um mero escanteio. Alguns até mais introdutórios, podendo ser trabalhados nas próximas temporadas. Mas já foi nos apontado ali um grauzinho de dificuldade, uma pontinha de algo maior. Nós temos aqui a Darcy, tendo tantos problemas com a família dela, de autoaceitação. Ela fugindo de casa, todos preocupados com ela durante o baile. Nós temos a fuga, o distanciamento daqueles tons tão acolhedores, pastéis, nos tons mais pesados. Nos mostrando que no meio daquele acolhimento, daquela união toda, ainda tem sim muita dificuldade em que esses personagens vão passar. O pânico é real, o medo é real. Não importa o quão complicado, seja seus dilemas e conflitos, Nick e Charlie e seus amigos não estão sozinhos. O acolhimento e o calor entre eles é muito presente. E aqui se mostra um ponto seguro. Uma trama confortável, divertida e sim, comovente. Para jovens e não tão jovens assim, Hard Stopper, a segunda temporada, ganhou meu coração. Deixei aqui minha nota 9 pra série, assisti tudo de uma vez, rapidinho, já querendo mais. Eu me empolgo, não tem jeito, não consigo. Ah, deixa eu assistir um episódio, depois eu assisti o outro. Não consigo, já maratonei tudo. E é isso, eu gostei muito dessa temporada, muito amovente, muito emocionante. Chorei em alguns episódios sim. E é isso, deixa aqui nos comentários se vocês assistiram a série, se vocês vão assistir, quais são as suas expectativas. E é isso, já deixa chuva de likes. Te espero no próximo vídeo, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.